você passou na URFJ UFRJ isso aí, pessoal e aí você cursou os dois anos de biofísica fez o estágio gostou do estágio? não, foi isso que me fez desistir de biofísica o estágio já mostrou que não era muito o que você queria ou que tipo, a faculdade toda ainda ia ter muitas coisas que você não queria eu falo pra caramba, né, então assim chegar num laboratório onde eu não podia me comunicar com ninguém que eu tinha que fazer a mesma coisa todo dia eu sou uma pessoa que eu detesto rotina assim, eu tenho rotina pra eu vou acordar de tal horário, vou trabalhar de tal horário você gosta da organização sim, mas o que eu preciso fazer se eu tiver aqui todo dia naquele mesmo horário por exemplo, até já não malho há muito tempo mas até quando eu me exercitava eu não gostava de ter um horário fixo tipo, todo dia eu vou sete horas da manhã pra academia não, eu ia, sei lá, duas horas da tarde sete horas da noite não depende muito do dia e do que acontece no dia exato aí não dava pra conversar, você decidiu trocar eu não curti o ambiente a experiência é, porque assim, querendo ou não essa parte científica, ela não é tão valorizada no Brasil infelizmente, eu sou uma pessoa que sim que eu levanto muito a bandeira da educação tradicional é, acho que você ter o diploma ou não não te faz um profissional melhor ou não não te dá é, vamos colocar assim hoje em dia não é um diferencial que antigamente era que antigamente era, ainda mais numa faculdade pública mas se a pessoa chegar pra mim e falar Jéssica, eu tenho vontade de fazer faculdade você acha que eu faço ou não? faz porque eu aprendi muita coisa na faculdade que eu trago até hoje e assim, coisa de biofísica já participei de lançamento voltado pra parte científica ela era psicóloga e ela falava sobre essa parte da mente né, então era muito interessante e tem muita coisa que eu levo até hoje eu também, depois da outra faculdade que eu fiz eu sou formada em produção editorial então, é aí que a gente vai entrar agora porque você decidiu trocar isso quando você fez o estágio lá você não gostou no segundo ano você falou, eu vou trocar e pelo que você falou seus pais te apoiaram sim o que já é um baita de um diferencial no mercado, né porque, como a gente tava falando é muito cedo pra você escolher só que eu acho que o problema não é nem ser muito cedo pra você escolher mas eu acho que o problema tá mais em como as pessoas querem te cobrar que você não erre né, que é tipo assim putz, você escolheu esse curso você não pode trocar né, você fez dois anos você não pode trocar você não pode desistir mesmo que você se encontrasse em qualquer outra coisa e você falasse gente, esses dois anos foram muito bons pra eu me descobrir como isso ou como aquilo as pessoas, elas não valorizam a sua descoberta elas valorizam mais o fato de que você desistiu não e valeria a pena você ter feito o curso até o final ter um diploma na mão e ser triste então acho que é justamente isso essa cobrança de que seja perfeito de primeira acerte de primeira e a gente tem que testar não tem como exato assim, a primeira aula que eu dei na minha mentoria foi exatamente essa parte de mentalidade porque tem o fato sim, da gente ter que escolher porque, assim, se você parar pra pensar que você tem vamos parar pra pensar emocionalmente tá? se você parar pra pensar que você vai acabar o seu ensino médio você vai entrar na faculdade é um caminho agora, eu sempre fui muito pro lado racional então, pra mim pensar que eu saio do ensino médio e entro na faculdade com eu fiz 18 anos em janeiro entrei na faculdade em fevereiro então, eu tinha recém 18 anos pra escolher uma profissão que eu vou seguir para, sei lá 60 anos pra frente me assustava porque eu falava assim putz, imagina todo dia fazer a mesma coisa e se eu não gostar e assim, eu não vou ser hipócrita de falar que eu era muito uma pessoa que achava que não se eu estiver ganhando bem eu faço mesmo não gostando hoje em dia não hoje em dia eu não faço eu também tenho a questão da maturidade tudo isso mas, pra mim aí vem o ponto da mentoria que eu quebrei muito a crença dos meus alunos pelo seguinte eu tenho muitos alunos que são ex-advogados que são pessoas que estão em transição de carreira pessoas que são até médicos tinha, né tem um aluno meu que ele tava fazendo faculdade de medicina saiu da faculdade de medicina porque ele achou copywriting e ele falou assim cara, eu preciso ser copywriter então foi muito legal participar desse processo dele e eu falei pras pessoas o grande problema é que a gente é colocado numa um cubículo que as pessoas acham que a gente tem que fazer a mesma coisa pro resto da vida e assim tá tudo bem você com 20 e poucos anos descobrir que cara não quero fazer copy vou fazer outra coisa vou ser advogada ou não quero ser médica quero ser copywriter então o meu grande problema na transição de carreira foi que muitas pessoas elas chegavam pra mim com um julgamento de você vai sair de biofísica e fazer comunicação são